20 dias, 20 sabores de brigadeiro. Dia 16, brigadeiro de tomate seco. Eu sei que esse é um sabor um pouco incomum, mas vocês me pediram muito alguns sabores mais exóticos, então eu quis trazer esse. Então a gente começa com leite condensado, creme de leite, manteiga e o tomate seco picado. Lembrando que eu escorri bem ele, né, a gordura do tomate seco no papel toalha antes de começar essa receita. Nesse vídeo foi a primeira vez que eu fiz essa ideia, então eu também vou experimentar junto com vocês. Mas já garanto que eu gostei bastante, eu tava meio com medo de comer, mas eu achei o sabor bem diferente. Quem gosta de brigadeiro tradicional, não vai gostar, né gente? Mas quem gosta de explorar, experimentar um brigadeiro de queijo, brigadeiro diferente, esse é bem legal. Deixei toda a proporção que eu usei de ingredientes aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem testar. Vale dividir a receita aí, fazer uma metade pra experimentar, ver o que você acha. Eu gosto de enrolar ele no açúcar mesmo, pra dar um crocante depois. E eu usei esse cortador aí de coraçãozinho pra fazer uma decoração. Essa é a minha cara provando aí em primeira mão pra vocês. Eu tava com muito receio, mas depois que experimentei eu achei bem gostoso, me surpreendeu. E você, teria coragem de experimentar? E aí